Alguém deu bits? Alguém deu alguma coisa que eu não sei, mas tão dando. Olha aqui, olha aqui, que eu aluguei pra gente. Aí, ó. Calma que eu vou colocar rodinha. Nossa, filha, aprender a andar de bicicleta é muito rápido, né? Calma, babá, eu vou colocar rodinha. Ela vai dentro da corrente, eu acho. Papai, ela é a melhor na mão. Ah, meu Deus. Ah, não, sério mesmo, por que a gente confia no birão pra fazer as coisas, velho? Olha esse cara, mano. Vira o seu corpo. Ah, meu Deus, velho. A Valentina não tem idade pra andar de bicicleta, galera. Não tem rodinha.